Esta é a primeira turma a receber o certificado de conclusão do curso. Os estudantes fazem parte do projeto El Come to Brasil, do Centro Juvenil de Ciência e Cultura, que promove educação integral aos estudantes do ensino médio. Muitas empresas hoje, a pessoa tem que ter duas línguas ou três unas para saber falar. O inglês é muito importante hoje. Esse conhecimento gera tanto empregabilidade, quanto um prazer maior, mais possibilidades na vida, tanto de lazer, quanto possibilidades intelectuais. Então, beneficia os estudantes de uma forma bastante ampla. Os alunos que tiveram o melhor desempenho concorreram a três bolsas para estudos e intercâmbio cultural nos Estados Unidos, oferecidas pela organização não governamental Companheiros das Américas. Eu acho que vai me ajudar a ser mais fluente no inglês e ter intercâmbio com outras pessoas, com outras culturas e conhecer, me alargar mais. Em 2013, mais 1.300 estudantes devem concluir o curso, que também oferece aulas para o turismo receptivo. Ao final do aprendizado de idiomas, eles poderão escolher a formação técnica em turismo ou tecnologia da informação, por meio de outros programas estaduais. Hoje, para aqueles que sonham em trabalhar, pensam numa profissão, eu acho que o manejo de computador, de informática, e uma segunda língua, e uma delas é o inglês, eu creio que é fundamental para as pessoas poderem continuar na sua caminhada.